Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Diva da Modelagem e Costura. Eu sou a Diva. Estou aqui para fazer uma saia da Barbie. O que acontece? A saia da Barbie que eu iria fazer seria uma saia simples com um coisinho interno. Só que, gente, a Barbie é chique. A Barbie é muito chique. Não tem como ter uma roupa da Barbie sem ter um forro, sem ter a magia da Barbie. Eu já estou pecando pelo zíper porque eu não consegui um zíper da cor. Mas a nossa Barbie vai ter uma saia forrada. Eu, como o meu tecido é muito seco, eu cortei o meu forro no viés. Ele faz isso. O tecido enviesado faz isso aqui. Ele produz isso, né? Ele cede um pouco, como se tivesse uma elasticidade. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer... Eu vou costurar as pences da minha saia. E enquanto eu costuro a minha pence, vocês que gostam do conteúdo, podem se inscrever, curtir, compartilhar. Que vai estar ajudando muito o meu canal a crescer. Com minhas pences prontas, agora é a hora de fechar minhas laterais. Também fechei as pences do meu forro. No meu forro, eu vou fazer isso aqui. Eu vou pegar uma limpeza e vou alfinetar a minha limpeza aqui no meu forro. Eu vou pegar uma limpeza. Abri minhas costuras no ferro, passei minhas pences, peguei a largura da minha bainha e já deixei dobrada para me facilitar. Fiz a mesma coisa com o meu forro, fiz as partes, emendei as laterais, emendei minhas laterais, abri minhas costuras no ferro. Agora é a hora de colocar zip e colar a saia no forro. Fechamento do centro-costas para o zíper. Fechamento do centro-costas para o zíper. Agora eu vou trocar o pezinho e vou colocar esse pé aqui de colocar o zíper invisível. Meu zíper, esse lado do dente, fica para mim. Eu venho aqui e coloco aqui. E venho na costurinha aqui, ó. Aqui o pontinho da costura, ó. Aqui, achou. Agora eu vou subir o meu zíper e vou colocar aqui, ó. Vou dar uma costurinha aqui. Vou voltar. Aqui. 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 O zíper está aqui no avesso, atrás. Eu vou passar ele por esse buraquinho aqui, ó. Jogar ele para o lado de cá. Eu faço isso e puxo, ó. Aqui, ó. Tá o meu zíper aqui. Agora, com o meu zíper já fechado aqui embaixo, eu venho e termino de fechar. Eu venho aqui. De cima para baixo. Ficou largo aqui. Eu volto com uma costurinha para deixar ele estreitinho. Aqui, ó. Agora, o zíper está fechadinho. O que é que eu tenho que fazer aqui, ó? Olhou aqui. Vê isso aqui, ó. Eu tenho que deixar isso aqui certo. Peguei minha saia, mais o meu forro, alfinetei, assim, ó. As pences, as laterais, deixei alfinetadinho. O que é que eu tenho que fazer agora? Agora, eu tenho que pegar aqui e eu tenho que costurar. Eu tenho que pegar aqui e 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 eu tenho que pegar aqui Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Aqui usando a sapatilha eu viro na dobrinha do meu cos para poder dar o acabamento Eu faço essa dobrinha do cos interno sobre o zíper dos dois lados usando essa sapatilha Primeiro eu dobro e deixo esse pedacinho fechado para depois fechar o resto do cos Quer dizer, fechar o resto da costa Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Terminamos a parte de fora do zíper, ele tá fechadinho, tá retinho, tá bonito Agora terminar o acabamento de dentro O que eu tenho que fazer aqui agora é terminar de embutir o forro no zíper Eu vou abrir aqui, vou fechar uma parte com a sapatilha de ladinho Depois eu venho com a outra sapatilha de ladinho e para finalizar eu vou fechar a costa da saia Do forro no zíper do forro, é claro E aí Tchau 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 Aqui é o fechamento do centro costa para dar o acabamento no zíper do forro, no lado forro Bem, aqui é o acabamento do forro como é que ficou Ele fica um acabamento bonito porque o forro, assim, o zíper fica todo limpinho, o forro fica todo limpinho Agora é a hora do fechamento da saia Já marquei aqui, marquei minha baiana Agora eu tenho que costurar essa aqui, ó Aqui Vou marcar meu meio Meio do forro Meio aqui, ó E vou alfinetar aqui Esse entra aqui, ó Dobrando aqui Ele entra aqui Aqui Eu faço em toda a barra a união da costura da saia com a costura do forro E eu deixo todas essas partes presas para não ter problema de um lado correr mais do que o outro e ficar meio torcido Tchau Aqui, agora, o que eu vou fazer? Eu vou juntar o forro na saia. Como essa aqui é enviesada, eu vou ir ajustando. Eu tenho que abrir um pedacinho da minha lateral e desvirar. Aqui, a minha bainha, eu vou fazer uma bainha invisível aqui. Vou fazer uma bainha invisível. Aqui está pronta a minha saia finalizada. Agora, o que eu tenho que fazer depois é pegar esse buraquinho aqui, depois que fizer a bainha, pegar esse buraco aqui e fechar, que pode ser com pontinha a mão. Ou então pegar aqui e costurar aqui fechando. Mas assim, a saia já está pronta. Uma saia Barbie realmente, porque Barbie não é qualquer coisa, é acabamento perfeito e saia forrada. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até.